A reportagem da Itatiai acompanha nesta quarta-feira, que é feriado em Belo Horizonte e que é também o último dia para o registro das candidaturas, o expediente aqui no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Relembrando que já registraram candidaturas cinco candidatos ao governo. Romeu Zema, do Partido Novo, Antônio Anastasia, do PSBB, Tirlene Marques, do PSOL, Claudinei Alves, do Partido Avante e ainda Alexandre Domingues, do PCO. Embora não seja necessária a presença do candidato, o assessor pode fazer esse registro. Devem vir aqui à sede do TRE nesta quarta, Márcio Lacerda, candidato do PSBB e também João Batista Maris Guia, candidato do Partido Rede Sustentabilidade. Ainda não foi registrada também a candidatura à reeleição de Fernando Pimentel, do PT. Neste caso, a expectativa, a informação obtida pela Itatiaia é que um assessor do partido vai vir aqui ao TRE fazer este registro. Nossa reportagem está de plantão e vamos trazer todas as movimentações para você ligado na Itatiaia e nas nossas redes. Ainda não foi registrada pela Itatiaia e nas nossas redes.